No dia D, na hora H Rápido pra fechar o ano Melhorando a minha vida A caminho do top Nome ainda em foco Quando o assunto é quem são os mais hot do hip hop Assisti de camarote Bros fazerem cenas dopes Sisters fazerem cenas dopes Todo meu time é dope Big props, I'm so proud of Não saber de moda e atrair a atenção de top models Querem medir o sucesso sabendo se eu tô a pop models Vocês brilham na noite Mas são lanternas e eu sou um bom farol Mas daqueles faróis grandes mesmo Estás a ver de iluminar para os navios verem e tal Estás a ver? Se me perguntarem se algum rapper esse ano me assustou Like, not at all E oi de cor imensa fuça Que ela volta a aparecer Chegou a altura de eu levar o rap a mais do que lazer Pré-me si, só tenho nada a dizer Ainda sou o vosso pesadelo É uma relação que eu gostaria de manter Eu sou quente e etc Meu novo álbum vai fazer-vos repensar Soube se ainda querem Se chamar dos rappers se querem Seguem mais em letras se querem Entender bate de canha que tem Nosso impacto em cena Eu abstenho-me de falar besteiras O mais importante desse exercício é, sei lá, tipo, fazer as cenas independentemente de quem vai falar Porque há sempre pessoas que falam e são pessoas, tipo, são pessoas que semeiam terra de quem baixo enterra Porque a guerra guerra quem nos quer é inteira acontecer e ser a ponte derradeira de conflitos todas essas brincadeiras E eu é rimar com requinte Classe no beat 2018 vai ser um bom ano Passei, meu ouvinte Drama é parte do passado Hoje a malta segue e soma Nossa voz vai bater tanto Até o caso chegar à home Bolo fofo Mas sempre em forma Meu rap pode ser barvo Mas sempre em forma Traga qualquer beat Pra gostar do mínimo Traz qualquer teu i E já fez declínio Quando o rap ensina O tanto naturalmente Que parece coisa mesmo Do destino Traga um estilo rijo Típico de tipos como eu Ritimos no íntimo Levanta o céu Tô espírito enxito Quando drop Tô aviso Meu nome é hip-hop O dia D Na hora cá E ontem E em dois Capo Típico de tipos como eu Típico de tipos como eu